As emendas parlamentares do orçamento de 2024 somam 49 bilhões, é muita coisa, e quase dois terços desse valor tem o caráter impositivo. Então, a gente já vê há algum tempo o governo, o poder executivo, digamos, refém de um centrão, de um parlamentarismo disfarçado, o Barrocal costuma dizer muito aqui no programa. Essa tensão que teve agora essa semana para chegar nesse acordo, do ponto de vista político, aprofunda essa crise entre os poderes? É difícil olhar isso. Claro que há uma crise entre os poderes porque está havendo um exacervo. Realmente, a nossa Constituição mesmo tem traços parlamentaristas. Por exemplo, lei de diretrizes orçamentárias é algo mais próprio de um regime parlamentarista do que de um regime presidencialista. Agora, o problema é que, ultimamente, se radicalizou isso. Quando você fala em 49 bilhões, em termos de despesas discricionárias, o executivo gasta 50 e pouco. Você está falando de uma divisão das despesas em que há liberdade de investimento entre o legislativo e o executivo, isso é absurdo. O executivo não administra assim. Então, há um abuso mesmo. Por isso é que teve que dar um para-etiqueto, como a turma fala. Isso não é próprio de parlamentarismo. Isso é próprio de um modelo desviante. Desviante. Porque, no parlamentarismo, a escolha de um primeiro-ministro que compõe uma função executiva, que é subordinada ao parlamento. O parlamento pode, a qualquer tempo, votar um voto de desconfiança e desconstituir aquele governo. Mas eles são separados no sentido de que o executivo exerce as suas funções e o parlamento é deles. Aqui não. É o parlamento exercendo função executiva. E como reação a essa crise política que você fala, eles tiraram lá da cartola uma emenda que quer agora que o legislativo possa anular decisões do Supremo. Quer dizer, quer que o legislativo exerça a função jurisdicional essencial de ser o guardião da Constituição. Porque você vai criar um império legislativo. E não é o império do povo que elegeu. É o império daquela burocracia eleita, que vai exercer o mesmo poder legislativo, vai exercer funções próprias do executivo e funções próprias do judiciário. Essa gente quer tomar conta do Estado. É golpismo isso. Isso não é parlamentarismo. Isso é golpismo. É uma forma de golpe. De você romper com a Constituição, romper com a democracia e estabelecer um império desse Arthur Lira, de quem o acompanha. Isso não pode deixar. É evidente que a gente tem que reagir.